O sorriagem é água corrente, toda briga de mulher, o que faz é a língua quente. Onde tem moça bonita, disseram que tem namoro, onde tem mulher baixinha, tem relia e desafor. Visto da sogra com nora, pode ver que ali sai choro, na vila que tem polícia, banho de balda de cor. Amor de mulher osguenta, gatinha jarada taca, doença do ligo é gripe, doença do pobre é ressar. Dança de rico é baile, dança do pobre é fuzaca, o rico em lugar na escola e o pobre em lugar no tapa. O que agrada a moça é carinho, o que agrada a velha é café, o homem que fala fino não é homem nem mulher. A mulher que fala doce, ninguém sabe o que é, o lar que não creia em Deus, quem domina é o lucifer. O que faz sábado popular tem que ser necessidade, pessoas que falam em tudo que dizem a verdade. Música O tema flor perde a flor e nós perdemos a mocidade, o janeiro traz velhice e a velhice traz saudade. Música